Esse é o DJ Arana, lá em Brabo, da tropa, 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 moleque ruim Eu sou de favela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sul, mas o barrago é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto Fala pra ela seu jab Esse é o VAPS, 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 VAPS Ela sei que nós dois nem mora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente É só um lance, sem romance, um papilero, letta Sempre levo e arrasto, é só um papo, sempre levo e arrasto Fala aqui no meu barra com voar CD1, pra tranquilizar gente E vamos em se apegar, se tá aqui morre que cê sabe só um pente É só um lance, sem romance, um papilero, letta É só um lance, sem romance, um papilero, letta É só um lance, sem romance, um papilero, letta É só um lance, sem romance, um papilero, letta